Salve galerinha, eu sou o Wellington E eu sou o Joel Hoje a gente vai reagir a um vídeo que pediram A gente reagiu a um cara Não, pô, reagiu a um mais recente Não sei o que lá, tem muito vídeo É muito vídeo dessa parada De vários canais, acabei escolhendo esse aqui Por quê? Porque eu gostei, porque esse aqui tinha thumb Uma grande parte não tinha thumb Eu ia escolher esse aqui Outros com bem mais view do que esse aqui E o nome é Super Xenão vs Bob Esponja Galen Galenica Bora ver Eu ia escolhendo um que é tipo O titulo é Super Xenão Sendo perseguido pelo Bob Esponja Punhe... Meu Deus Eu tinha escolhido ele, mas não tinha thumb Bora lá, bora ver esse aqui Tudo na descrição, tá gente Pra você lá no canal do mano aí que postou Acompanha as lives também Acompanha as nossas lives também, mano Olha o nome do cara Olha o nome do cara Meu Deus Meu Deus Nossa, você tá maluco Vai tomando aí seu bosta E quanto a quaresma pra mim todo dia é importante A quaresma não é mais importante Bom dia Xandão, tudo bem? Quando que vai dar umas férias Para a dona Sônia? Estou louco para fazer aquela nossa festinha Na sua casa Festinha na minha casa, moleque Vem aqui fazer a festa e vai ver Se eu não vou te pinturar que nem um pedaço de tocinho seu merda De ponta cabeça Salve Xandinho Tudo bem seu lindo Fico vendo seus vídeos E os vídeos do Léo Stronde Fico batendo popunha com o dedo no cu Fico imaginando que eu se batendo no cu Que doente Meu Deus O pior que o cara deve fazer só para irritar o Xandão Que o Xandão não gosta, tá ligado? E ele vai ficar irritando o Xandão Meu Deus Meu Deus Meu Deus Xandão, bom dia Minha terapeuta que também é sexóloga Me aconselou uma punheta ao acordar Uma depois do almoço e uma antes de dormir Todas para relaxar e ficar melhor Mais em forma e usando imaginação Então eu imagino ela ou cracha É Por acaso o nome Quando eu sou terapeuta é sucubus? Seu merda Mandando o nome de demônio A putaria Com os bueiros feitos Salve Xandão, estou com muito medo Toquei 20 punhetas essa madrugada E agora estou fedendo a seme Caraca, só 20, pô Isso aí, meu Deus do céu Isso aí eu faço em uma hora Lembrou muito do meu começo Tô brincando, gente Aquela de ficar na ponta do pé, tá ligado? O que eu faço? Depois vou tomar um todinho e comer um enroladinho De salsicha no recreio E cabular aula no banheiro Cabular aula A gente fala machaca bonheta Quantas abas de vídeo porno O computador da Torabit aguenta Quero beber muita galência assistindo porno No computador da Torabit Você não vai fazer isso, não vai crescer não Seu merda não vai corromper Que porra de galênica? Você é galênica, burro? O cara não sabe falar, irmão Quero galênica, quero me lambuzar na galênica Irmão, de verdade, cara Quantos anos você tem, cara? Cadê o seu lista? Xandinho, pera, calma, tira Xandinho, vai, por favor, Xandinho Ah, 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 ah Pois é da manga, Xandinho Pão, por favor, Xandinho Vai, Xandinho Comer um cozinho Não, Xandinho Por favor, vai Ele, cal Vai, Xandinho Por favor, não pode de nada Ah, quebrou ele Desgraçado Xandinho, medida quando começa a terceira fase Do campeonato de punheta Não vai ter amanhã, não vai ter campeonato Júnior Eneas para se redimir e participar com a gente Estamos te esperando, Júnior Eneas Vamos todos buzar na sua boquinha Ah, meu Deus Meu Deus, gente Que ouço pra caramba, velho Que você seja muito feliz, irmão Vamos junto Já estou tendo resultados Quer fazer isso também Me chama no privado Ninguém quer saber o que você tá fazendo, irmão Ninguém quer saber de nada disso aí, não É tipo um curso, né Você que vai pra puta que parei e desce pro inferno sozinho, pô Bom dia, Xandão É, tô aqui Pode dizer com você Ai, Xandinho Finalmente Tô sentindo falta da minha calcinha Ah, mano Que cara é criativo Que tal, Xandinho Que eu não falo contigo, sabe Tá, Xandinho, um beijo Nhack, nhack, beijo, beijo Nossa Esse daí dá em mandar Que que é isso, cara É tipo de brincadeira, mano Como que o cara consegue exalar estrogênio Fazer uma voz dessa assim, cara Mas eu tô percebendo Parece que o Xandão tem se adaptado mais a isso Porque antigamente ele ficava puto, tá ligado? Não Agora não Ele parou de usar beca, aí tá Ah, é verdade Tá natural, verdade Agora que eu esqueci Tá natural Ela dá para meu hormônio Porque eu ganho aquele Campeão Que legal Tem que falar Qual o que você sabe Um pouquinho É doente É doente Oi! Oi! Sérgio? 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 É aquele mesmo? É aquele mesmo? Deve ser. Mas que merda de som é esse, porra? Quer ser o bem? Pois bem. É gravado, isso. É gravado, isso. Isso, é gravado. Olha só uma mulher gravando com a câmera, ó. Olha lá, meu. Filhada. Muito, é. Tô guloso? Que isso? Caramba, mano. Porra, mano. É foda, viu? Ah, mas... Isso que deve animar a live do cara, tá ligado? É legal, isso é da hora. É da hora. Tira a sua cama te esperando. Não vejo a hora de passar a mão nessa sua cabeça de pica. Manda dobra. Nossa senhora. Olha isso, mano. Tá mudando com essa merda. Ele vai passar a mão por mim, não, seu bosta. Bob Esponja, punheteiro, mandou cinco reais. Ah, puta que parra. O seu veio vagabundo... Ah, puta que parra. O que é isso? Ninguém nem falou que você deu no zap, você tá falando sozinho. Tá, tô falando sim! Devolve nosso dinheiro. Vou gastar tudo com Galênica pra passar no corpo. O que é Galênica? É. Olha isso, mano. Chega dessa merda de Galênica, ninguém vai ter minha Galênica. Bom... Ah... Não, não, não. Você vai entender agora? Só, só agora. Galênica. Vai morrer. Não, ficou legal. Desgraçado. Caralho. DT maldito. Como que o cara inventou isso, irmão? É, né? Você... Ah, mano. De novo isso. De novo isso. Eu só vim e está mais valiosa que a sua. Mas é questão de tempo até sua Galênica ultrapassar a do Bitello novamente. Não só tal. Xandão, sou urubu. Eu iria enviar um áudio exalando energia a mais… O Bitello já tá falando da Globo, né? Na conta e a porra do áudio é 10. Agora entendi, porque você é urubu do Pix… Calado, seu merda. Se o áudio com 10, os caras já ficam mandando essas poras, você imagina ser menos. Agora que eu vi, agora que eu vi e percebi que é o mapa aqui, ó. Sim, é um mapa tal, achei muito legal essa arte. BTC, BTC. Fatal Model. Que Fatal Model, cara? Sai de baixo. E aí ele escuta com a foto. Porque mandei lá o perfil do Abyssal. Salve, Xandão. Queria agradecer por tudo aí, irmão. Tamo junto. Mas deixa eu te falar uma coisa bem gostosa. Ah, não tem novo isso, não. Pode, pode. Acaba com ele, Xandão. Nheque, 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 nheque. É o mesmo, mano, cara. Nossa, que moleque. Mas eu gostei. Deve ser o mesmo que tá mandando a voz do Bob Sponger também. Salve, super, você poderia me dar um beijô de bom diaz. Que indifícil. Um chate de 5 reais. Quem é o dono da galê, nigga? Quero dar uma chupada sugadona negra. Essa, velho. Como que esse desgraçado fez isso? Alexandre, tudo bem? Quando eu escudo essa música, eu sou o único de nós dois na sua BM. Tô lindos, gente. E quando eu era um atraso... Começando o carro. Escudo o carro. É bom que às vezes quebra ele, tá ligado? Que vergonha ali, cara. Meu Deus, como é que fica a família brasileira, tradicional, irmão? Você tá maluco, velho. Bré, eu vou postar fotos jogando. Não tá dando pra seguir mais ninguém aqui que bugou, cara. Xandão, você é o maior urubu do Pix que já vi. Ganhando dinheiro em cima dos outros. Pulando superchat sentado por essa bunda gulosa nessa cadeira. Parece ser mentiroso. O esquema de pirâmide vai longe. Quando você vai lançar o curso, fala Xandão. Após conhecer, você virei homem sério. Agora faço suruba com véires de 80 anos e como traveco. Amo banho de semente. Ah, ah… E tá vendo essa vergonha do outro lado. Morra sozinho aí, corrompido. O modelo do excesso de almas destruídas. Salve, super. Hoje já acordei batendo aquele cunhetão pensando em você, meu lindo. Eu só queria dar uma sentado no seu saco cabeludo. Olha que desgraçado, acordando dez e meia da manhã, vai falando de punha. Desgraçado, ele faz isso mesmo, cara. O quarto… Maluco, a mãe dele vai arrumar o quarto, a coberta gruda. … café! O irmão, nós estamos juntos. Gozeidorme mandou cinco reais. Gozeidorme. Adoro goza, com seu Inst-Aberto ssss… Quê? Nem ele entendeu. Adoro leitinho do Xandinho, mandou cinco reais. Adoro leitinho Xandimi de leitim ssss… Noudal. Pegou muito dubbio. Pegou muito dubbio de 하고 queim Mineiro, sabe? Estou ligado com o cavity Show Gino? muito bom o vídeo, cara. Da hora, da hora. E, pô, quando os caras pegam pra perturbar, já era, tá ligado? Ainda mais se for alguém que não gosta, tá ligado? Como eu falei, antigamente ele ficava puto com essas paradas aí de falar de... quando a galera falava de se masturbar, não sei o que, porque ele era contra, não sei o que lá. Hoje em dia, eu acho que ele já tá levando na esportiva, né? Já tá se divertindo junto com a galera. Da hora. E, pô, muito foda, cara. Da hora, como eu falei, essa galera, assim, é que normalmente que anima, tá ligado? Às vezes você tá na live, às vezes falta assunto ou algo do tipo, e essa galera dá uma animada ali pra você... Isso é da hora, é muito importante, né, mano? Com a live ali, é muito legal. Cara, muito bom o vídeo, gostei. Se você tem um vídeo, assim, específico, específico, específico que você quer que te reage... Dele, que é muito da hora, comente aí, tá bom. Você manda aí, comenta aí, não sei se você vai conseguir mandar o link, mas comenta o título do vídeo, tá ligado? Verdade, a gente agradece. Isso aí, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis e tchau, tchau.